Com o templo cheio, a Igreja de Deus no Brasil, no último domingo, dia 1º, deu início a sexta campanha da Unção Profética, com o tema 2014, o Ano da Vitória. Durante 12 dias, a Igreja estará em oração. Cada dia, representa o mês do ano. É a sexta edição da campanha Unção Profética. E a campanha Unção Profética, ela traz uma representação grande, não só para a Igreja, mas para a sociedade. Porque são 12 dias em que a Igreja do Senhor está reunida, orando em prol dos 12 meses do ano de 2014, e buscando a bênção, a vitória do Senhor, não só para a vida da Igreja, mas para a vida daqueles que estão participando e também da nossa cidade, da nossa região. Nós temos apresentado diante do Senhor e acreditamos na vitória do Senhor para a vida de todos. As portas estão abertas, é um prazer, um privilégio. A Igreja de Deus recebe todos aqui com os braços abertos e nós sabemos que Deus tem a vitória para nós. O primeiro dia superou as expectativas, muita gente veio para participar dessa campanha, para receber a bênção do Senhor, para receber a oração, para receber a unção do Senhor sobre a sua vida. pessoas que acreditam, que creem na vitória do Senhor. A palavra do Senhor diz que a vitória vem do Senhor e nós estamos felizes. e cremos, esperamos muitas pessoas aqui em todos esses 12 dias para serem abençoados em o nome do Senhor Jesus. Convidamos a todos, venha participar conosco, vai ser, esta campanha vai ser uma bênção na sua vida por todos os 12 meses do ano de 2014. Nós cremos que a vitória vai ser sua em nome de Jesus. A 2014 vai ser o ano da sua vitória. Vem receber a vitória da parte do Senhor, aqui na Igreja de Deus no Brasil, em nome do Senhor Jesus. O horário? A partir das 19 horas, todos os dias, aqui na Avenida 29 de Julho, número 150. O pastor divino foi o dirigente da primeira noite. Já participou de todas as campanhas. São várias conquistas e fala dos objetivos. Eu tenho participado desde o início aqui e desde lá de Goiás, mas especificamente depois do projeto da oferta, da multiplicação, é que nós temos adquirido e galgado posições melhores, empresarialmente, na vida financeira, na saúde, em todas as áreas. Assim como hoje eu testemunhei das vitórias que o Senhor tem dado para a nossa empresa, que tem sido dizimista desde o dia que foi criada, ofertante e fiel, e principalmente tem se lançado nessa campanha chamada Unção Profética. Pastor, a Igreja de Deus também tem um projeto para 2014. Que projeto é esse? O projeto é que nós já iniciamos agora em 2013, né? A construção aqui no fundo, onde nós vamos aumentar mais 16 metros nessa construção. Já está ali com a laje pronta. Então, desde o início das primeiras Unção Profética, o dinheiro arrecadado nessa Unção Profética é revestido na obra. Compramos o lote, no segundo ano terminamos de pagar, no outro ano já iniciamos a construção ali no fundo, já está com a laje pronta, que foi do outro projeto que participamos, do método de laje, onde a Igreja de Deus ofereceu uma moto. Mas, especificamente, nessa Unção Profética para 2014, todo o dinheiro que vem sendo arrecadado na Unção Profética é revestido para a construção, onde nós vamos alcançar aqui mais 16 metros para o próximo ano, com certeza, em nome de Jesus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Amém.